Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Eu tava assistindo televisão em casa e apareceu um ufólogo. E o ufólogo falando muito bem, e eu vi que era muito sério, que é o Rafael Cury. E aí eu assistindo e tal, e eu pensei, puxa vida, eu queria muito que ele fosse de Curitiba pra vir conversar com ele. E aí acabou a entrevista e eu lembro que no final falou que ele era de Curitiba. Aí eu fui atrás, fui atrás, eu tinha 18, 19 anos. Fui atrás do Rafael, me recebeu muito bem. Queridíssimo, Rafael. Queridíssimo, né? Faleceu faz pouco tempo, é um irmãozão querido. E aí, a partir daí, meu horizonte mudou. Porque ele fazia um congresso, que era um congresso famoso aqui em Curitiba, né? Eu acho que, se não, um dos congressos mais famosos do Brasil, né? E aí eu comecei a participar desses congressos, dos meus 18 anos até agora, né? Até os últimos congressos aí. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente interessante. Astronautas, cosmonautas, Jesse Marcel, o Eric von Däniken. O Rafael trouxe militares, trouxe coisas assim inacreditáveis, astrônomos, pôde pegar peças interessantes na mão, satélite que caiu, veio queimando e derreteu. Parecia um chocolate. Era um grosso de ferro, assim, que parecia um chocolate derretido. E você poder pegar esses objetos que estão circulando na Terra. Então, eu aproveitei muito. E graças ao Rafael, assim, acho que tudo aconteceu na minha vida. É um irmãozão que eu vou carregar para sempre. Marco Pontes. Marco Pontes. Conheci o Marco Pontes. Conversei com ele uns cinco minutinhos no encontro desse. Demais, né? Maravilha. E artistas famosos também, que gostam de ufologia e às vezes as pessoas não sabem. Acham que é coisa só dos loucos e não é. Conheci o Marco Pontes. 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 Conheci o Marco Pontes.